Música Jogar xadrez pode trazer inúmeros benefícios para o rendimento acadêmico. Pensando nisso, o Centro de Biotecnologia está oferecendo aulas para quem quer aprender o esporte. O jogo de xadrez é conhecido por ser um jogo de estratégia e concentração. Então, praticando a longo prazo, a gente pode observar que os jogadores conseguem melhorar a capacidade de concentração, raciocínio lógico, memorização. Então, esse projeto visa que os participantes consigam melhorar essas habilidades. Ian Porto é professor do Departamento de Biotecnologia. Ele coordena os alunos que ministram as aulas de xadrez e conta como surgiu a iniciativa do projeto. O projeto coordenado pelo professor Edson começou a notar que os alunos, a gente via que tem uma certa deficiência em termos de concentração, em termos de diálogo entre as disciplinas. Então, a gente imaginou que criando um ambiente lúdico com xadrez, a gente poderia talvez melhorar o rendimento do aluno, tanto em relação à concentração, mas também em relação ao pensamento entre as disciplinas. O curso tem a duração de um mês e acontece em duas etapas divididas entre aulas teóricas e práticas e será finalizado com uma competição. Poderá participar qualquer um que sabe jogar xadrez, mas desde que não seja um profissional já de xadrez, que já sabe jogar como expert. Tereza da Costa é estudante de engenharia de alimentos e viu no projeto a oportunidade de melhorar sua concentração durante as aulas. Eu já conhecia o xadrez já faz algum tempo, já há algum pouquinho, aí como eu descobri o projeto, aí houve o interesse de participar do projeto. Para participar, basta enviar um e-mail para xadrez.cbiotec.ufp.br, enviando o seu histórico escolar, caso você tenha um, porque esse projeto é aberto para todo o público. Então você escolha um horário, segunda das quatro às cinco e meia, quarta-feira das oito às nove e meia, quarta-feira também das quatro às cinco e meia, quinta-feira das oito às nove e meia e sexta-feira das duas às treze e meia. Você entra no e-mail e manda o seu histórico, se você possui um, e escolha o horário que melhor se encaixa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho